Vários entregadores têm entrado em contato comigo para perguntar Dinho, vale a pena aceitar pagamento em dinheiro no iFood ou em qualquer outro aplicativo? Hoje nesse vídeo eu vou atualizar as informações em relação a aceitar dinheiro ou não, se é bom ou se é ruim. Fica comigo até o final, porque eu vou te contar tudo logo depois que eu editou o Cabeça de Bagre. Rodar vinho! Salve, salve seus Cabeça de Bagre, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Dilma Otoboy, se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal, deixa aquele like maroto que fortalece demais. Se você quiser participar de grupo de Telegram ou de WhatsApp, tem link aqui na descrição desse vídeo. Bom, sem mais delongas, bora para o assunto que interessa. Vamos lá, presta atenção nesse áudio que um entregador mandou para mim de um assunto que aconteceu com ele no iFood. Observa bem. Boa noite, Dinho. Beleza, meu amigo? Sou aqui de Resende, estado do Rio de Janeiro. E queria passar um relato que está acontecendo muito aqui na cidade, no iFood. A gente pega entrega no dinheiro, aí chega no cliente, o cliente não está, ou o cliente não quer receber por algum motivo, a gente vai fazer o procedimento para fazer a devolução, né? Mas quando a gente faz a devolução, o iFood pede para a gente devolver, mas a gente desconta o total da compra do nosso saldo, como se o cliente tivesse pego o pedido, entendeu? Depois a gente fica chupando o dedo. Se eu já perdi de 32 reais, tem um amigo que perdeu 140 reais, que era o valor da taxa, da entrega, né? Eles pagam a taxa, mas o valor do produto que o cliente comprou, que você vai ter que devolver, ele desconta do seu saldo. Como vocês viram aí, agora me diz o seguinte, vale a pena você aceitar a opção de receber dinheiro no iFood? Já começou! Caralho! Você viu aqui que ele falou que o cliente não estava no local, e ele chamou o suporte, explicou a situação, foi devolver o pedido, e mesmo assim gerou essa dívida para ele. Que viagem é essa, velho! Para o iFood, ele ficou com esse valor no bolsinho dele, só que o entregador falou que não ficou, ele devolveu o pedido para o restaurante. Sem contar que muitas das vezes, no iFood, eu não sei se tem essa opção, de quando você receber uma nota de 100, sendo que o pedido do cliente é para cobrar 50 reais, e se o entregador não tiver troco para dar. Olha a dor de cabeça, esses beores aqui, de o cliente não estar no local e gerar dívida para você. A RAP tem uma semelhante, e para mim, o pior de todo é a RAP. A RAP você toma prejuízo 10 vezes a mais do que no iFood. Eu vou te dar um exemplo claro, que a RAP é chicotada, estibatada no lombo do entregador. É verdade. Se você trabalha na RAP e aceita um pedido da RAP, aí você vai lá fazer uma compra para o cliente, presta bem atenção, você vai fazer uma compra para o cliente, chega lá, você fez a compra, deu 200 reais. Aí você vai entregar para o cliente. No meio do caminho, o pedido some, o cliente cancelou. O cliente não quer mais aquela entrega. Automaticamente, a RAP te gera um bloqueio e uma dívida de 200 reais. Que viagem é essa, velho? E aí a RAP pede para você ir lá na central dele, devolver o pedido. Aí você fica ali duas horas bloqueado, tá? E tem que ir lá na central da RAP, devolver o pedido, ficar lá horas para devolver aquele pedido, para no final a RAP te pagar uma taxa de 7 reais. Caralho! E pior que tem entregador que ainda defende a RAP. Com essas dores de cabeça. Todo tempo perdido. Estou há quatro anos falando isso, gente. Não é possível. Você tem que fazer esse procedimento para que a RAP tira a dívida de você e você devolva as entregas, tá? Porque será descontado da sua conta do mesmo jeito. O cliente vai lá, cancela, gera a dívida. Se for pagamento em dinheiro, gera a dívida. Caralho! Olha para você ver. O melhorzinho em questão de receber dinheiro é a Uber. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A Uber, ela consegue compreender. Se você não tem um troco, a Uber te dá a opção para você falar lá para o cliente, ó, posso colocar aqui o teu troco para a próxima? Ou deixar como crédito? Na Uber dá para fazer isso. No iFood eu não sei se dá, porque aqui em São Paulo nós não recebemos entrega em dinheiro, tá? Mas em alguns lugares aí que a iFood está fazendo teste, cada dia que passa o iFood vem se expandindo cada vez mais. Chegou em Minas Gerais, chegou em Brasília, e assim vai. Em Curitiba, em diversos lugares o iFood está colocando pagamento em dinheiro. Mas o iFood te dá a opção de você aceitar ou não. Ele manda para você lá. Eu aconselho a você a não aceitar pagamento em dinheiro. Embora se você aceitar o pagamento em dinheiro, significa que você vai ter mais rota. Vai aparecer rota como essa aí para você. Entendeu? Porque você aceita pagamento em dinheiro. Então, vê esses B.O. que dá. Tem gente que fala, ah, mas é bom. É claro. Aí você aceitar pagamento em dinheiro, porque aí às vezes você está sem dinheiro, você pode ter um D.N. no bolso. Verdade. Não vou discordar disso. Você aceitando pagamento em dinheiro, a qualquer momento entra uma graninha no teu bolso. Mas há esses B.O. aí, essas dores de cabeça. Eu não sei se esse caso aqui desse rapaz, se ele vai conseguir ter os R$ 32,90 dele de volta na sua conta bancária. Não sei. Porque mesmo ele chamando suporte, mesmo ele falando tudo, ainda gerou essa dívida para ele, fica muito perigoso. Então, o conselho que eu dou para você, não aceita pagamento em dinheiro. O iFood te dá a sua opção. A RAPI não te dá. A Uber também não te dá. Você é obrigado a aceitar pagamento em dinheiro. Só que a RAPI, ela tira essa dívida de você, e a taxa que era de R$ 15 ou de R$ 20,00, ela não te paga. Ela te paga mais de R$ 7,00. Já o iFood gera a dívida para você, assim como a RAPI. E essa dívida, ninguém sabemos como se o iFood tira ou não. Então, cuidado com aceitar pagamento no iFood. Bom, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você está aceitando pagamento em dinheiro no iFood? Deixe aqui nos comentários que eu gostaria de saber da sua opinião. Porque juntos, somos mais fortes. Sem medo, vamos questionar tudo.